E aí galera, beleza? Brizzy de volta com mais um vídeo do EFootball 2024 E ela tá chegando galera, Season 8, dia 8 do 8 de 2024, próxima quinta-feira Promete ser uma Season muito curta né galera, porque estamos à beira do lançamento do EFootball 2025 Update né, DLC 4.0.0, então promete ser uma Season muito rapidinha, muito curta Pra chegada do EFootball 2025 Provavelmente galera, teremos aí a volta do Showtimes de clubes parceiros né A Konami segue forte aí com a parceria com o Manchester United E é um dos clubes que a Konami não trouxe ainda nenhuma box Então muito provável ela vai investir aí no Showtimes de clubes A volta dos destaques da semana, com o início e o retorno né, das ligas nacionais La Liga, Premier League, Ligue 1, Ligue Italiana E aí também retornaremos aí a ter destaques da semana galera Isso mesmo, totalmente atualizados e da semana vigente né, que aconteceu os jogos, beleza? Outra chegada também que é muito importante que chega nessa próxima quinta-feira São os novos contratos selecionados E muito provável teremos aí ou o Masters Full Que é aqueles jogadores que mais se destacaram aí Ou alguns deles né, que mais se destacaram aí nos clubes da Europa A Konami sempre traz contratos selecionados Pra ilustrar isso eu trouxe aqui o Sonaldo, o Ardagole, o Pedri e o Phil Folder, beleza? Também tem aqui o Perfection Introduction Que é aqueles jogadores que tiveram uma primeira temporada aí como titular muito boa né Ou na maior parte do tempo como titular Ali como exemplo ali temos o Brian Dias Temos o Givardial, o Gonçalo Ramos Também temos o Memphis Depay, Laminia Mal Que teve uma temporada em Retocava E outros jogadores ali que foram titulares Como o Lunin né O Courtois passou a temporada toda aí machucado E o Lunin foi um dos destaques aí do Real Madrid, beleza? Também galera, a introdução, a adição de novos épicos Eu fui, com certeza, o primeiro youtuber a bancar o Garrett Bale Muitas pessoas, muitos inscritos falaram, duvidaram né Não acreditaram, não botaram o Fel Eu falei galera, o Bale vai vir Ah, mas não é certo, é certo galera Garrett Bale vem E um aqui que eu vou dar um palpite aqui Que eu quero também que entre no jogo né Que venha Mas não tá nada confirmado Vou deixar bem isso bem claro né Do Bale eu garanti Eu falei que estava adicionado Que era certo, era oficial Mas o Hazard não tá O Hazard aqui é só um desejo meu De que ele venha a ser adicionado aí como épico né Já que ele é da mesma época do Garrett Bale O auge dos dois ali foi parecido Foi próximo porque eu acompanhava os dois Então eu sei muito bem E se o Bale, que não é de clube parceiro Foi adicionado O Hazard também pode ser adicionado aí E pode vir inclusive com habilidade momento dribbling né O Hazard realmente teve um auge muito bom Mas quando chegou no Real Madrid Infelizmente desaprendeu a jogar futebol né Mas isso aqui é pra ilustrar que a Konami sempre Quando tem uma nova season Ela adiciona novos épicos Então podem estar chegando aí Novos épicos E um deles O meu palpite aqui O Eden Hazard O Belga Tá aí também galera Um contrato selecionado que pode aparecer É o Summer Transfer tá As transferências aí de verão Beleza Chamando a fila ali O Kylian Mbappé O Olyse Também tem O menino Hendrick aqui Que inclusive já estreou pelo Real Madrid Um jogo amistoso Foi um dos melhores jogadores do Real Madrid em campo Apesar de ter sido um jogo fraquíssimo né No qual na minha opinião O Milan foi muito superior Mas é um jogo amistoso né Não quer dizer muita coisa Não é termômetro pra nada E também aqui tá uma lista completa De alguns outros jogadores Que podem aparecer Como o Kylian Mbappé Como eu já havia dito O Savinho no Manchester City O Douglas Luiz na Juventus O Morata no Milan O Olyse no Bayern de Munique Lenormandé no Atlético de Madrid Temos o Matzen Temos o Lani Ouro no Manchester United Cremwood no Olympique de Marseille O goleiro Raul O goleiro não O MLG Raul E o goleiro Joseph Martínez Na Internacional Galera Quando tem uma season Quando tem uma atualização A gente sempre ganha Um giro grátis né E será a box de épicos né E as box mais esperadas aí Pra chegar nessa season 8 É a box do Maldini Com o Punhol E também o Iker Cacilhas Que é uma box ali National Guardians E a box dos holandeses maravilhosos né O Raika O Gullit E o Van Basten galera É uma season Que vai ser muito boa Tanto pra quem vai gastar dinheiro né Quem pode gastar E tanto também Pra quem não pode gastar É a conta além Na raça né Totalmente free É uma season Muito boa na minha opinião aí Pra se encerrar O ciclo do EFootball 2024 E fechar aí Com chave de ouro Pra chegada Do EFootball 2025 Você que ainda não é inscrito No canal Inscreva-se Porque eu tô cobrindo Todos os acontecimentos Do EFootball 2025 E saindo qualquer notícia Eu gravo um vídeo novo Eu atualizo Eu informo vocês aqui Em primeira mão Então pra não perder isso Se inscreve no canal Deixa o likezão no vídeo Se aparecer a opção De hype ao vídeo Hype o vídeo E toca o sino De notificações Beleza? Assim a gente faz Essa troca aí Bacana De informação E vocês Engajando daí Ou trazendo informações daqui Buscando sempre Trazer o melhor conteúdo Galera Deixa aí nos comentários O que vocês acham Dessas novidades E o que pode também Na sua opinião Acontecer Nessa season 8 Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Galera Valeu e fui Tchau 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 Tchau. Tchau.